Fala galera, canal Amigos da Vila na Área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal aqui, mano E rapaziada, hoje eu vou tentar desenrolar algumas manobras na Matrix Mano, na Matrix zona de manobras aqui, mano Eu tava tentando aqui, mano Passei pela Rua do Grau aqui, dando um rolê com ela aqui Falei, mano, ainda não fiz um vídeo ainda desenrolando algumas manobras nela, né mano Que a bike, ela mexe pra lá e pra cá, dá pra cruzar as pernas aqui Eu tentei ali, na verdade, já E deu certo cruzar as pernas, colocar o pé no guidão aqui, mano Então eu vou mostrar um pouco pra vocês aí do que eu já aprendi a fazer algumas coisas aqui na Matrix O que eu quero aprender mais mesmo é dar uns graus com ela Já pensou em mandar uns graus de lado assim, ó? Eu quero aprender ainda, eu vou aprender isso aqui ainda, rapaziada Quando eu lançar uma marcha, um freio bom, vai lançar uns graus logo de lado assim, ó Vai ver, aguarde, rapaziada Então bora lá, sem enrolação Vou mandar algumas manobrinhas aqui de Matrix A Braba tá aqui, mano, rodando liso daquele modelo Vamos meter marcha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas manobras aqui Que eu meio que aprendi aqui, tô aprendendo na Matrix Mano, eu quero aprender a ralar a mão no chão também, mano Esse lado aqui, rapaziada, ó Vou mostrar um bagulho aqui pra vocês também, ó Esse lado aqui, ó, ela esterce tudo, ó Você pode virar o quadro aqui que ela vai, ó Ela esterce tudo Já desse lado aqui, ó Ela trava, ó Porque tem o bagulho do pininho aqui, ó Trava aqui, ó Travado é melhor pra você fazer as manobras, né, mano? Esse lado aqui é melhor fazer algumas manobras Tem que ir um pouco longe Deu, ó O KM Eita caralho, a hora que eu freio sem querer, mano Deu, ó Ai, esquentou a mão, velho Tá aqui, tuas mãos Ó, vou tentar mandar o pé no guidão aqui Agora, tava fazendo isso agora Tchau 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 Vai que você vai de F agora Vai que eu vou de F agora Vai que você não controla o bagulho aqui É a chão vai mandar de novo susto da porra ai que toma nas pernas na cruza ela não esterce muito, não parece que ela está estercida muito vai lançar você vai ficar em pé no banco é doido, você é maluco a câmera quer me matar aqui quer deixar o pé em cima do banco só se for assim mas não dá não, você é louco a câmera querendo me matar o que eu lanço aqui agora vamos inventar uma coisa tenta ir vindo reto assim, colocar os dois e está no guidão mas como que eu vou virar a bike depois? com o pino ai daí tem isso mas você tem que vir em uma retona você conseguiu vai? 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 Pegou a sense. O que mais câmera, sabe mais alguma não? Você quer ir lá tentar alguma? Vai lá, vai lá ver se desenrola mesmo. A câmera vai tentar aqui agora também. Dá um salve aí câmera. Você é louco, mano. Tem que desenrolar umas manobrinhas com essa bike. Ela é muito louco, mano. Você é louco. Pensou o grau com ela? Fico brisando o grau com essa bike aqui, mano. Deixar a bike de lado e mandar um grau, velho. Tem que colocar um freio bom. E tem que ser de marcha, mano. Pra ficar mais leve a bike também. Vai cair aí, nós. Não tem amanhã do freio de pé? Freio acessório. Freio acessório, é. Freio acessório aí também. Só o freiozinho de pé. Vai, vamos ver. Manda um inédito aí pra nós ver. Só não cai. Bichão é doido. Vai. Toca a bike sem freio e não vai trocar essa daí. Ah. 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 As ideias. Ah, não dá pra virar, velho. É, não dá, caralho. O quadro é zoado. Tipo, eu ia tentar mandar essa daí também. Mas não dá, mano. Ficar em pé no banco, você tá? É doido, é? O pino dá? Vai. Ficar em pé no banco. Tá sem pino? Tá sem o pino? Tá sem o pino? Não, velho. Ah, tá. Vai sem o pino. Quero ver se fazer isso aí sem o pino. Beleza. Vamos ver se é o brabo mesmo. Se cair, se cair é tipo assim, tá? Se cair não dá nada, não. Cair do chão não passa. Mas tem que tocar a caminhada, tio. Olha lá. Rapaz. Eita porra, velho. Mas se travar, você vai, mano. Se travar, ela vai. Tipo, você trava desse lado aqui certinho e deixa ela ir, mano. Tipo, trava desse lado lá. Na hora que você colocar o pé no banco, você trava. Deixa travada essa parte aqui, né? Que essa parte aqui trava pra lá. Não, pra outro lado. É, deixa até o finalzão assim, ó. Travada. Aí você vai. Tenta pra você ver. Quase você conseguiu, mano. Você é louco, hein, filho. Meio que um suicida. Vai. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ai, ai, ai. Dessa velocidade aí não vai, não. Tem que pegar um pouco. Você tenta colocar pelo menos o joelho assim em cima, tá ligado? Os dois joelhos no banco. Vai lá, vai lá. Olha lá. Enterta um pouquinho. Ai, cuidado, viado. Você é louco. Dá até medo de cair, louco. Você é doido. Chega, chega, chega. O cara tá descarregando. O coração já tá acelerando. Cada vez mais que você faz umas coisas dessas. Rapaziada, é isso então, mano. Mais um videozão aí pra vocês com a Matrix de manobras. Deixa alguma ideia de vídeo aqui nos comentários, mano. Pra mim tá fazendo com a Matrix. Calotos também, né, mano. Calotoszera tá lá em casa, 29. Deixa ideias de vídeo pra mim tá gravando de bike aqui pra vocês. Trilha, sei lá, mano. Deixa ideias de vídeo aqui que é super importante. Demorou? Então, é isso, mano. Matrixzana de manobras tá aqui. Logo mais nós vai desenrolar outras manobras com essa bike aqui. Essa bike aqui vai ser uma bicicleta normal pra nós sem pino. Você é louco? Esquece. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Aperta o sininho de notificação pra você não perder nada. Demorou? É nóis. Valeu. Falou e fui. Tchau. Tchau.